Por que que a gente vai falar de Latino e Mariacardi, não? Faço... Maíra. Isso. Faço a mínima ideia, mas tá aqui na pauta. Eu não sou dono desse podcast, tá? Eu não respondo. Quem manda aqui são os roteiristas. Aí, ó. Então, vamo lá. O que que aconteceu de Latino e Maíra Card? Que que tem aí? Bota na tela. Famosos. Latino comenta foto de Maíra Card com o namorado Tiago Negro e a filha Sofia. Só acho que vocês poderiam ter poupado seu ex dessa foto, né? Bom, vamo lá. Eu conheço todos eles pessoalmente. Todos foram pessoas agradáveis comigo. Mas o latino, a gente sabe, né? Bolsonarista fanático de, tipo, usar camiseta, boné, gritar no Instagram e o cacete. E Maíra Card e Tiago Negro, o novo casal aí da internet. Ele não é bolsonar também. Assim, sem pontuar questões específicas aí. Talvez eles não publiquem isso, mas eu diria que... Eu não sei. E os dois, não? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que são pessoas que sempre me trataram bem. O latino não mais. Depois, por causa da disputa política, ele falou merda de mim. Mas a polêmica que parece que aconteceu foi porque a Maíra postou uma foto com o Tiago Negro e a filha dela. E aí as pessoas querem sempre se meter. Eu queria muito entender isso. Real. Que fenômeno é esse? Tipo assim, a Maíra postou uma foto com o namorado e a filha. Em que momento você achou assim, p***, minha opinião sobre isso importa? Ah, nenhum. Acho que provavelmente foi. Minha opinião não importa, mas ela vai viralizar. Tudo bem. No caso do latino. É, é. Mas e do povo? Porque a quantidade de comentário nessa foto é uma coisa assustadora. E eu queria entender o que passa na cabeça dessa pessoa em casa, velho. Que ela olha a foto e fala assim, eu tenho que opinar. Eu tenho que falar sobre como ela cria a filha dela. Eu tenho que me meter, embora eu não esteja lá. Eu não faça mais p*** ideia do que acontece. Não sei como o pai é. Não sei como o padrasto é. Não sei como a mãe é com a filha. Não faço ideia de nada. Mas eu tenho que ter opinião sobre isso aqui. Eu tenho que ir lá deixar meu comentário. E normalmente pra machucar. Eu tenho que ir lá e eu tenho que machucar. O que acontece com você que faz isso? É vida vazia? Porque eu sinto que é. Eu não consigo entender qual outro contexto seria além de A tua vida é vazia. Vazia de significado. Vazia de afazeres. Vazia de propósito. Tá vendo? Até um celular aí concordou comigo. É, não é meu não. E você se sente na necessidade de causar o mal. Já que a tua vida é muito vazia. Tá ligado? Não interessa, Felipe. Ela tá errada! Você não sabe. Tu só quer se meter, cara. Eu não entendo de verdade. Mas enfim, vamos ver o que o Latino escreveu aí. Que, por sinal, tem 11 filhos, né? 11? Se tem alguém que não deveria ter vida vazia, é um cara com 11 filhos. Por isso que eu não tenho filho, pô. Achei top a foto. Só acho que vocês poderiam ter poupado o seu ex dessa foto, né? Empatia pelo próximo pode ajudar na boa relação com o seu ex. Já que o Arthur tem um amor tão incondicional pela menina. Expor a filha numa separação tão recente em plena Páscoa pode lhe causar algumas fricções familiares. Peraí. Que desgraça de expressão é essa? Peraí, cara. Como é que eu cheguei aqui? Peraí que eu preciso só refletir durante um segundo como eu cheguei ao ponto de ter um podcast em que eu leio uma treta sobre o Latino e Maíra Cardi e eu leio o Latino escrevendo em 2023 fricções familiares. Ai, que que é isso, gente? Ainda mais quando uma das partes não está, não esteja 100% bem resolvido, português foi de vala. Desculpa tá me metendo, mas é porque já vivenciei esse tipo de situação e sem que isso não faz bem, pelo menos nesse momento, Feliz Páscoa. É. O Feliz Páscoa é gratuito, maravilhoso, né? O tipo de alerta que ele faria no privado, então. Exato. Já que ele pediu desculpa. É, não é amigo? Manda no privado, né? Não é amigo? É, eu real queria entender, mano, que vazio existencial é esse pra você achar que essa mensagem é bem cabida, que ela faz sentido. É isso que eu queria entender, cara. Ele não sabe se machucou o ex dela. Ele não sabe. E mesmo se soubesse, ele não tem nada a ver com isso, tá ligado? Mas a essência da parada é ele sequer sabe. Ninguém que comentou a foto sabe se o ex dela, o Arthur lá, ficou chateado ou não. Pode ser que ele não se importe a mínima. Pode ser que ele nem tenha visto. Pode ser que ele esteja em casa, cara, tranquilo, tomando um café moca. Pode ser que ele tenha estado lá, inclusive. Pode ser que ele tenha visto até a foto. Isso, pode ser que ele tenha feito a foto. Ele bateu. Ninguém sabe. É, não, nesse caso em especial, eles estão tretando um pouquinho na internet. Mas não importa. Não, não, não. É isso que eu digo, é que importa. Eu sei, mas é porque isso assim... Não, porque eu acompanho ele e eu sei que ele está fragilizado. Vai pra porra que pariu, mano. Que vida merda sua, velho. Cara, tu falou com vontade. Foi muito bom isso que tu soltou. Mas muita, muita puta que te pariu. Foi gostoso de ouvir. Que merda de vida você tem, velho. Que merda. Sua vida é uma merda completa, mano. De verdade, velho. Vai arrumar a ocupação, cara. Ai, o que é isso? O quê? Vai arrumar o cu... Eu falei que é isso. Por quê? Vai arrumar uma ocupação, brother. Qualquer coisa, sabe? Vai jogar futebol, vai ver balé. Caralho, o mundo tem um bilhão de coisas pra você fazer. Um bilhão. Mas tu tá com completo vício em ficar nesta merda 24 horas por dia só pra comentar fofoca? Eu, pelo menos, tô ganhando dinheiro aqui. Mas sabe o que eu acho que é demais também? A gente vive hoje muito isolado, né? Quando a gente fala de essas memórias super nostálgicas de infância, que a gente interagia mais uns com os outros. A principal forma de interagir com os outros agora é essa vida de espetáculo. Então, não é um espetáculo que a gente só aplaude. É que nem filme 3D. Não dá só pra ver o filme hoje em dia. A gente tem que ter uma interação mais direta. Então, se eu sei da vida dos outros, não basta saber. A minha forma de interagir é ter que dar uma opinião. E pra que minha opinião seja visível, ela tem que ser de extremos. Ou eu adoro, ou quer repercutir mais. Ou eu odeio. Ou seja, a radicalização proporcionada pela internet. Pela necessidade de visibilidade que é impulsionada ou não pelo próprio algoritmo. Enfim, tem a tréplica, não tem? Opa. Vamos ver aí, porque teve resposta. Maíra Cardi não... Patino, Maíra Cardi. Sim, verdade. Me lembro sim que você vivenciou algo parecido com a maravilhosa da Kelly Key. Que tentou por tudo lutar pelo casamento dela. Enquanto você não a respeitava na rua. Um dia ela cansou e encontrou uma pessoa maravilhosa. E já estão juntos há mais de 20 anos. Que bom que ela encontrou alguém tão especial para cuidar da sua filha. O Tiago é essa pessoa pra mim. E se Deus quiser, eu terei a mesma bênção que sua ex e sua filha tiveram. Só que ainda melhor. Pois além dele, ela ainda terá um pai presente que a ama muito. O Arthur. Sobre outras pessoas verem isso. Eu realmente acredito que um pai que ama sua filha vibra ao ver ela sendo bem cuidada. Fale sobre você, não sobre os outros. Aí ela macetou com força. É, foi uma porrada daquelas que é tipo... Pô tio, tu vai dormir com a orelha quente, tá ligado? Tu ficou... Aí, se tu não ficou mal depois dessa resposta latino, tu... É porque o nível da burrice chegou a tamanho que ele não consegue nem entender qual foi a porrada que ele tomou, tá ligado? Ficou até zureta das ideias. Ele tá rodando até agora. Ele tá, depois do... Que ele tomou, ele tá até agora rodando na própria sala. O latino, que por sinal é um cantor que não canta, né? Qual foi a última vez que ele lançou alguma coisa? Não lembro. Ele lançou nunca, né? Ele só copiava, né? Eu nem lembro quando foi a última vez. Mas enfim, realmente assustador que isso tudo tenha acontecido. O caso parou aí? Não? Não parou? Ah, tem comentário. É, tem só um do João. Que João? Quem é João? O João, grande João. É você, João. Ele, tem um comentário do João. Que João? Ah, o João é um anônimo que provavelmente criticou ela e ela respondeu. Ah, tá. O que que ela respondeu? Pena que você ataca sem nem saber o que está falando, mas vou te pontuar algumas coisas bem importantes aqui. Eu e o pai da Sofia, em momento algum, cogitamos a hipótese de brigar por ela. Até mesmo porque ela não é nossa, ela é de Deus. E vive nesse mundo sem ser propriedade particular de nenhum de nós, a não ser dele. Calma aí, Maíra, calma aí. Calma aí. A responsabilidade é sua e do Arthur sim, tá? Pelo amor de Deus. Segura a onda. Eu não sei qual foi o comentário do imbecil do João, mas não é isso que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? É você e ele sim. Então decidimos que até que ela decida seus passos continuará indo e vindo. Muitos pais, para conseguir guarda compartilhada, entram na justiça para brigar com a mãe por esse direito, o qual eu odeio a ele sem nunca pensar no oposto. Ou seja, sem pode e não pode. É um direito indiscutível. Outro ponto muito importante é que não é outro macho. É o homem que escolhi para ser meu marido para o resto da vida. Ela já casou com o Tiago Negro? Já noivou, já? Acho que não, mas... Não poderia saber. Tudo que eu sei sobre essa situação é contra a minha vontade. É, idem. E Deus é muito bom por eu ter encontrado alguém tão incrível que ama minha filha como se fosse dele. Acredito que o pai deve estar muito feliz, porque quando me separei me lembro das palavras dele. Que você encontre um homem incrível, pois você merece muito ser feliz e que esse homem ame nossa filha. Ou seja, desejo de ambos atendidos por Deus. Acabou. Pelo amor de Deus, fala que acabou. Tá, graças a Deus. Beleza. Isso aí era o textão dela para um hater, né? João. Para o grande João. É, no fim das contas, velho, deu maior preguiça, tá ligado? Sabe o que eu fico pensando? Essa menina vai crescer. E ela vai ter acesso a tudo isso. É isso que eu não entendo no que está acontecendo hoje. E eu nem digo em relação a Maíra. É, a todas as tretas com crianças. Exato. O que está tendo de pai e mãe por aí, não estou falando que é o caso da Maíra. O que está tendo de pai e mãe por aí transformando treta de filho em coisa pública. Eu queria muito saber se esses pais e mães por aí estão ligados que tudo isso está sendo salvo. Porque enquanto é um bebê, eu acho que vocês pensam... Até porque dá muito engajamento. De novo, não estou falando da Maíra. Tem muitos por aí. Dá engajamento. Tem nada que dá mais engajamento na internet que filho. Nada. Tem muita gente que tem filho só para isso. Já falei várias vezes aqui isso. E aí a galera esquece que a criança, mano, vai crescer e vai ver o que minha mãe falava sobre mim. O que meu pai falava sobre mim quando eu era bebê. E eu acho que essa galera está meio tipo... Eu não me importo. O importante é o engajamento que eu vou ganhar agora. Isso ficou muito claro, fica muito claro com essas tretas de celebridade. E eu passei por um vídeo de Chá Revelação esse final de semana. E era assim, a reação da mãe descobrindo o sexo do bebê, o gênero do bebê. E ela queria menino. Eu vi! Nossa, mas... Saiu a fumaça rosa. Eu fiquei muito trechando. Ela ficou desolada, assim. Ela não esboçou nenhuma reação. Ela só segurou o negócio e está tipo todo mundo comemorando. E ela assim, ela nitidamente ficou infeliz. Não sei se foi só para o vídeo, assim. Mas assim, o seu filho vai crescer. E ele vai ver isso. É. E assim, são impactos que ficam marcados na vida das pessoas. Fato, pô. Óbvio. Óbvio. E é até normal ter preferências. Enfim, isso é o de menos. Fico me perguntando se ela teria essa mesma reação não tendo uma câmera. É isso. É a hiperexposição que a gente está vivendo. Um sentimento parece que ele não é mais válido a menos que ele seja registrado. E isso é assustador. As pessoas, todas elas querem ser produtores de conteúdo em qualquer âmbito, né? Não todas. Muitas. E elas se colocam numa posição de, mano, se eu não estou registrando, eu não estou vivendo. É que experiência é conteúdo. É tudo. Absolutamente tudo vira, eu preciso mostrar isso para os outros. E cara, tem coisa que você não deveria mostrar para os outros. Mesmo. Mesmo. Enfim, queria saber a opinião do amigo Vito. Concordo com você, amigo. Você é um cara bem aletrado. Aletrado? É, expôs o que ele deveria. É sem letra. Exatamente, pô. Sua opinião como pai conta muito também. É verdade. Perfeito. O que é? Ah, minha opinião? Ah, então... Bom, é fogo julgar mesmo de fato, porque é o que você falou, cara. Ninguém está ali dentro do relacionamento deles para saber o que foi combinado, o que que é, o que não é, o que aconteceu. Eu me separei. Eu tenho uma filha. Nós conversamos internamente e nós tínhamos uma opinião sobre isso. Então, nós dois em conjunto chegamos a um consenso. Eu falo, bom, vai ser assim, pô, legal, está ótimo, perfeito. Às vezes, eles também têm uma relação ali que, pô, o ex-marido... Cara, o que você falou? Não está nem aí, p***. Tranquilaço. Às vezes, o cara está tratando bem, não tem problema. Agora, meu, motivo de cancelamento. Mentira. Mas assim, a minha opinião, um pouquinho do que eu e a Aline conversamos, quando nos separamos era, p***, o início de uma relação, de repente, dá para segurar um pouco, né? A criança é muito nova ainda para entender. Acabou de separar. Sim, sim, sim. Eu, por exemplo, acho que se eu estivesse numa situação semelhante à que você viveu e tudo, acho que isso seria meio que uma premissa meio básica, né? A gente vê muito isso de casais que se separam e se preocupam muito com quem vai entrar na vida da criança, né? Da parte da mãe e da parte do pai também, né? Se o pai tiver uma nova namorada, ter cautela em relação a isso. O mais bizarro é porque isso é um assunto que só deveria dizer respeito ao casal. Ao casal, perfeito. A ninguém mais, tá ligado? Mas as pessoas se sentem encubidas da propriedade de opinar a respeito disso. Mas assim, e não tô nem defendendo, o ponto é que eu sinto também que há uma responsabilidade do outro lado da história. Que quando você faz essa mega exposição, você convida as pessoas à sua vida particular também. Em que sentido? É porque... O que é esse conceito de figura pública, né? Ninguém é obrigado a ter opinião dos outros sobre a própria vida. Porém, quando você começa a fazer a sua vida de um grande espetáculo, o outro lado da história se sente uma plateia com direito a responder também. Isso que é uma merda, né? Que é uma merda. Mas é uma merda dupla. Eu tô fazendo aquela merda dupla. Sim. Que é um convite. Eu sei, mas não é, né? Se cruza uma fronteira muito delicada nessas horas. Não, mas olha só. O problema é o seguinte. Tem muita gente que vai falar, é isso mesmo. Se a pessoa aposta... Porque tem gente que vai distorcer o que você tá falando. Vai falar assim, Marcelo, tá certo. Se a pessoa aposta, eu tenho direito de ir lá e falar o que eu quiser. Não é isso que eu tô falando. Você tem o direito. Direito tem, né? Direito tem. É direito da pessoa. O que você deveria é ter inteligência emocional, bom senso e maturidade pra saber a hora de calar a boca, tá? Se você não tem esses três fatores... E principalmente educação. Se você não tem esses fatores... É, beleza. Provavelmente você vai dizer. Eu tenho o direito mesmo de ir lá e esculachar e meter o dedo no que eu quiser sobre a vida do famoso que eu quiser. Mas as pessoas distorcem isso a tanto... Tal ponto... Fizeram lá a parada de botar os bonecos lá com a minha cabeça em Juiz de Fora e tudo, né? Que foi terrível. Agora, na Páscoa, fizeram um boneco meu, um boneco do juiz... Do ministro Barroso, da prefeita de Juiz de Fora. E fizeram aquela malhação de Judas em praça pública e tudo mais. E, pô, eu fiquei absolutamente inconformado. Até porque eu sou uma figura pública do entretenimento. E eu não tenho aparato estatal pra minha segurança privada, tá ligado? Eu não tenho nada disso. Essas pessoas têm. Então, eles fizeram lá esse ritual deles. Que, basicamente, é uma... Enfim, é clamar o ódio, né? Convite ao ódio. E eu vi pessoas, literalmente, falando assim... Eu estou do teu lado, Felipe. Mas também, você tem que estar preparado pra isso. Ah. Você sabe que isso vai acontecer e tem que estar preparado pra isso. Tem que estar preparado pra isso. O seu c*** tem que estar preparado pra isso. Você não tem que estar preparado pro ódio gratuito. Você não tem que estar preparado pra possibilidade de linchamento de praça pública. Não tem que estar preparado pra nada disso, p***. E pessoas me defendendo falando isso. Mas tem que se preparar. Não tem que me preparar. Então, da mesma forma, é isso. Se eu quiser expor a minha vida pessoal, isso não é convite. Da mesma forma que a gente, p***, o tempo inteiro, enfatiza que roupa não é convite. Não sei o quê, não é convite. Gente, sim. Não é convite, mano. Eu postar a p*** da minha vida privada não é convite pra vagabundo vir na internet falar m*** sobre a minha vida privada. Engraçado que uma coisa vai conectando com a outra, né? A esposa do William Bonner postou um story que ela tinha saído no final de semana. E depois ela postou um story com um sangue aqui, porque roubaram o cordão de ouro dela. Machucaram ela. E as pessoas no comentário... Cara, sério. Parece que não vive no Rio de Janeiro. Ah, cara, isso é surreal. Então a culpa é de quem foi roubado. É isso. Tipo, assim, aí a pessoa... A culpa é do Felipe por fazer uma oposição clara, que é direito de qualquer cidadão. Ele tem que ser linchado e ter o boneco dele malhado, enforcado, como Judas, enfim. É, assim, já começa, assim, que essa prática de malhar o Judas é uma parada absolutamente medieval, assim. É surreal que isso seja uma prática ainda, assim. Exato. O argumento de que é uma tradição, assim, com todo respeito, f***-se. É, mas assim, não é uma figura... É tradição, caralho. Isso também não é. Ainda falaram muito que... Ah, você... Falaram que eu aplaudi quando fizeram isso com o Bolsonaro, que eu... Nunca falei sobre isso. Eu nunca comentei porque eu sou contra pra caralho. Não tem que fazer isso. Eu sou contra, entendeu? Eu sou contra a pena de morte. Eu sou contra a p*** toda. Eu não acho que o Bolsonaro tinha que ser executado, pô. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí vagabundo mistura tudo. Coloca... Ah, você ficou calado também quando fizeram com o Bolsonaro. Também quer que eu faça o quê, c***? Fala... Ai, que absurdo fazer isso. Eu saí agora, p***. Olha só, eu vou fazer um cartaz pra defender o Bolsonaro. P***, a gente tá no meio de uma disputa gigantesca. Cê quer que eu... P*** que pariu. P***. Cara, bota todo mundo numa arena. Vamos resolver na porrada. Pelo amor de Deus. Eu preciso muito disso. Não, fala isso não, que eu sou fraco. A gente defende, amigo. A gente faz um cordão humano ao seu redor. P***. Um cordão humano. Pelo amor de Deus. E além de tudo, porque é diferente, ainda é o aprofundamento da distorção do que você tava falando. Que, no seu caso, não é uma exposição da vida privada. Quando você se posiciona contra Bolsonaro e esse movimento todo, você tá se colocando contra um fenômeno político, p***. Sim. Então, assim, isso não dá direito a alguém que... Porque quando alguém fala de agressão contra você, não tem a ver com discordar profundamente de você. Isso é da vida democrática. Isso tem a ver com uma violência contra a sua existência, naquele caso ali. É óbvio. É uma metáfora de uma execução pública. É óbvio. Tipo, eu não represento nada. Eu não represento nada além da minha opinião. Eu não... O Lula representa o poder executivo. O ministro Barroso ali tá representando o poder judiciário. A prefeita tá ali representando o poder executivo da cidade. Eu não represento nada além da minha própria opinião. Então, quando eles me colocam naquela associação ali, a única coisa que eles estão falando não é a morte do sistema, é a morte do Felipe, tá ligado? Então, p***, isso é muito diferente de você colocar figuras públicas políticas, judiciárias, legislativas, porque você tá, de fato, criticando uma ideia, uma representação, e não um indivíduo. Mano, inacreditável ter que ter vivido com isso e ainda ter que ler tanta m*** na internet como se fosse natural. Eu tenho que aceitar, calado, uma p*** essa. Resumo. Pare de se meter na vida dos outros. Seria tão bom. Seria tão lindo. Seria incrível. Encham suas vidas. Tá muito vazia. Muito. Em MED. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.